Vamos dizer que alguém armou isso? Mas com que intenção? Se foi alguém, por que não se comunica com a gente? Calma, Lucas, calma. Mas, vó, é o meu filho e a minha mulher que estão em questão. Eu não entendi. Qual é o seu objetivo em injetar mais capital na clínica? Tô querendo expandir a clínica. Tô querendo tornar isso daqui o maior hospital de Curitiba. E por que não o maior centro de saúde do sul do país? Você é o tipo que pensa grande, não é, Jorge? Sabe que isso aí é um traço de megalomania? O que você chama de megalomania, eu chamo de ambição. E pra mim não é isso de coisa mais saudável do que sempre conseguir mais e melhor. Doutor Jorge, ligação pro senhor. Obrigado. Alô? Jorge, sou eu, William. Larga tudo que você estiver fazendo e vem correndo pra cá. Eu tenho aqui. Algum problema? Você já viu algum grande homem sem grandes problemas? Eu espero que você tenha um bom motivo pra ter feito eu vir até aqui. Jorge, a bomba tá prestes a explodir. Nosso maior credor acabou de ligar dizendo que vai protestar o título que a gente devia ter pago na segunda-feira. Eles querem executar a Ludens? Pois que executem. Jorge, as coisas não são assim. Você pode falar com ele. Pode levar ele na conversa. Afinal, a Ludens, durante anos e anos, negociou com ele sem nunca deixar de honrar seus compromissos. Acontece que eu não tô com a menor paciência de ficar ligando pra esses caras e ficar mendigando formas e prazos de pagamentos. Jorge, se a gente não pagar... E a gente não vai pagar, já que você aqui é assim... Eles vão pedir a falência da Ludens. Mas que peça? Jorge, eles vão nos destruir. Vão destruir todo o trabalho do seu avô. Você tem ideia de quantas pessoas vão ficar desempregadas? Eles podem destruir a Ludens. Podem destruir a todos. Mas a mim eles nunca vão destruir. E você tá comigo, Willian. Nunca se esqueça disso. Eu ouvi um papo muito estranho na contabilidade com ele. É verdade que a Ludens não tem pago os títulos? A última, Willian, é só pagar o título quando o credor ameaça mandar pro pau. É, mas eu falei com o cara da tesouraria e ele disse que a Ludens tá sem caixa. Mas como é que pode estar sem caixa se eu ouço dizer que a fábrica tem faturado tanto? Ih, eu não tô gostando nada dessa história. Segunda-feira venceu um título muito alto e não havia caixa pra pagar. Quer dizer... Que isso? Um título da Ludens ser executado? E se o cara resolver mandar pro pau? Isso nunca aconteceu na história da empresa, gente. Sei não, viu? A gente vai ouvindo uma coisa ali, outra aqui e acaba ficando meio preocupado, né? É, mas que besteira, gente. A Ludens é uma empresa poderosa. Ah, eu já não tenho tanta certeza disso, não. Ó, Lucas. Lucas, não fique assim. Pelo menos a gente sabe que a Cláudia está viva. Você também tá preocupada, avó. Não adianta disfarçar. Com licença, dona Paula, o doutor José Osvaldo está aqui fora e precisa falar com a senhora. Diz que é urgente. Manda entrar, pode ir. Um momentinho, por favor, com licença. Doutor, por favor. Entre, doutor. Bom dia. Bom dia. Bom, Alica, bom dia. Sente, se faça, avó. Bom dia. Obrigado. Doutor, alguma notícia do paradeiro da Cláudia? Lamento, mas eu trago notícias alarmantes. Não com relação à dona Cláudia, mas com relação à empresa. O quê? O que foi que aconteceu com a Ludens? Vai ter um título protestado por falta de pagamento. Um título protestado por... A Ludens, um título protestado?